Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. É uma alegria recebê-los no canal Vozes da Luz. Sou o Guilherme e estou aqui mais uma vez para compartilhar este momento com você. Peço que já separe seu recipiente com água para a fluidificação e os nomes para serem apresentados durante nossa prece. E para você que ainda não baixou nosso livro digital de preces, o link está na descrição deste vídeo. Caminhos de Luz é o primeiro livro de preces espíritas aqui do canal Vozes da Luz. Tenho uma novidade especial para compartilhar. Nossa equipe está preparando um caderno de preces em PDF, onde você poderá escrever os nomes para apresentar durante as preces diárias. Seja na prece das 6 horas que é a prece ao amanhecer, das 18 horas que é a prece ao anoitecer, ou a prece da meia-noite. O caderno estará disponível em setembro, e para ter acesso a ele e a muitos outros benefícios exclusivos, basta se tornar membro do canal Vozes da Luz. Nosso tema de hoje é Serenidade para encarar o amanhã. À medida que o amanhã se aproxima, é importante encontrar um estado de serenidade para enfrentar os desafios que virão. Este é o momento de acalmar a mente e preparar o coração para o que está por vir. A serenidade nos permite abordar o futuro com clareza e confiança, sem sermos dominados pela ansiedade. Encontre um momento para refletir sobre suas preocupações e entregá-las a Deus. Através da oração e da meditação, você pode encontrar a paz interior necessária para encarar o amanhã com coragem. Lembre-se de que a serenidade é um estado de espírito que pode ser cultivado com prática e confiança. Que a luz divina ilumine seu caminho e traga a paz necessária para enfrentar as incertezas do futuro. Ao preparar-se para o novo dia, permita que o amor e a orientação divina preencham seu coração e sua mente, ajudando-o a enfrentar os desafios com serenidade. Encerrar o dia com uma sensação de paz e tranquilidade prepara você para um novo amanhecer repleto de oportunidades. Confie na presença divina e sinta-se fortalecido para encarar o amanhã com serenidade e confiança. Agora peço que feche seus olhos, acalme sua mente e seu espírito. Pense em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais que estão presentes aqui conosco. Oremos. Amado Deus, ao nos prepararmos para o amanhecer, pedimos que sua paz envolva nossos corações. e nos conceda serenidade para enfrentar o que está por vir. Que possamos entregar nossas ansiedades e preocupações a Ti, confiando plenamente em sua orientação e amor. Pai, peço que fluidifiques esta água, que ela se torne um símbolo da sua paz que desejamos para nossas vidas. Que ao bebermos desta água, possamos sentir sua presença, acalmando nossas mentes e fortalecendo nossos corações para o amanhã. Intercedemos também por todos aqueles que precisam de serenidade para enfrentar desafios futuros. Que sua luz ilumine seus caminhos e traga paz e confiança para que possam enfrentar qualquer dificuldade com coragem e serenidade. Que, com sua ajuda, possamos encontrar a serenidade e a força necessárias para o amanhã. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Antes de sair, peço que deixem os nomes para nossas preces diárias nos comentários e que também intercedam pelos nomes que aparecerão durante a nossa música. Lembre-se de clicar no link para baixar nosso primeiro livro de preces espíritas aqui do canal Vozes da Luz, o livro Caminhos de Luz. Além disso, em setembro, teremos um caderno de preces em PDF, onde você poderá escrever os nomes para apresentar nas preces diárias, seja na prece das 6 horas, das 18 horas ou da meia-noite. Para ter acesso a esse caderno e a muitos outros benefícios exclusivos, torne-se membro do nosso canal. Fiquem todos na paz do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Que a luz, a paz, a cura e a prosperidade façam parte de nossas vidas, hoje e sempre. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima prece. Ele dá esperança aos corações aflitos Nós restauramos a confiança em gestos infinitos O amor emana do divino é certo E aprendemos em cada acerto Ele é a fonte da saúde plena Nós orientamos na jornada serena A fé vim dele é verdade Deus é meu refúgio além da eternidade Ele dá esperança aos corações aflitos Nós restauramos a confiança em gestos infinitos O amor emana do divino é certo E aprendemos em cada acerto Ele é a fonte da saúde plena Ele é a fonte da saúde plena Nós orientamos na jornada serena A fé vim dele é verdade Deus é meu refúgio além da eternidade Medimos na jornada seren É uma pedido toda A fé vim do divino é vindos Ele é o like